Existe uma arma Que é maior que o ódio e o rancor A sua bala chama-se perdão Se o tiro nunca falha, tem o seu valor Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha Perdoar é muito importante A falta de perdão é a causa de muitas doenças E além disso, se nós não perdoarmos Deus também não nos pode perdoar Já viste o pastor, parece que faz de propósito Cada vez que saímos da igreja, ele nunca nos saúda, não quer saber Se ele se interessa por alguns Empresários, com dinheiro Já viste a quantidade de pessoas que ele tem de dar atenção Não pode atender a todos Pois, vais lembrar os médicos que não querem saber das pessoas Deixar-nos a morrer sem lhes prestar auxílio Sabes muito bem que o caso do teu pai Os médicos fizeram os possíveis Não digas que eles não quiseram saber Apenas são limitados nas suas capacidades Epá, com a tecnologia de hoje em dia Não há justificação para isso Eles nem souberam dizer o problema que ele tinha O médico não é Deus Ele não sabe tudo Por mais que queira ajudar, muitas vezes não consegue Os médicos simplesmente não querem saber das pessoas Apenas do seu salário ao fim do mês É como o meu chefe, que só se lembra de mim Quando é para trabalhar aos fins de semana e horas extra Mas os trabalhos com boas gorjetas Só envia para os meus colegas Mas eu sempre fico com as emergências Olha, lá anda este gajo outra vez por aqui Não sei quem é Mas queres apostar que vai sentar-se no banco Em frente à nossa casa mais uma vez Qual é o problema do homem sentar nesse banco? O problema é que ele nem sequer quer saber do cão E depois ainda pisa o nosso jardim e suja tudo O que é que estás a fazer? Nada, deixa-me estar Oh, deixa-te isso Dois não passa Epá, você não tem respeito Não sabe cuidar do seu cão Só um minuto Eu já volto a ligar Desculpa, amigo Não entendi Desculpe coisa nenhuma E não sou seu amigo Você não ensina ao seu cão A não andar a estragar o jardim dos outros Peço desculpa Se o cão não lhe obedece Põe-lhe a trela Já lhe pedi desculpa Também não precisa fazer um escândalo por causa disto Rex, anda cá Só por pedir desculpa Pensa que se safa É a mesma atitude de quem não respeita ninguém Desculpe lá Mas eu não lhe falo até ao respeito Não seja mal educado Ou se é que todas as semanas Vem para aqui E com o seu cão Estragar-me o jardim Sem se importar com os estragos Que o seu cão faz Porque é que não vai passear Com o cão para o outro lado Anda, Rex Vamos embora Olha, eu espero que não volte A passar por aqui Caso volte a ver o seu cão Aqui no meu jardim Eu tenho ali um taco de beisebol Para lhe fazer umas festas Pedro, Pedro O que é que está aí? O que é que se passa? Então O que aconteceu para você se exaltar dessa forma? Você nem tem maus hábitos de alimentação Não bebe Não fuma Provavelmente foi do stress Pois, pois Então tem de ter mais calma Senão o stress ainda o mata, homem Oh, doutor Isso foi um mal-estar qualquer Não precisa estar a inventar justificações Para mostrar que sabe o que é que aconteceu Ah, você acha que eu não sei o que estou a falar? Acha que o stress não pode causar isso? Pois engana-se Está provado cientificamente Que pessoas debaixo de stress Com rancor Em relação a alguma situação Podem ser vítimas de ataque cardíaco É do cérebro Que partem os estímulos para o resto do corpo E sobretudo para o coração E em situações stressantes e traumáticas Que geram raiva e mágoa Muitas vezes causam impacto no sistema cardíaco O seu caso poderia ter sido mais grave Chama-se AIT Ataque Isquémico Transitório Que é um bloqueio temporário Do fornecimento de sangue no seu cérebro Mas precisamos fazer mais exames Pois pode evoluir para um AVC Pois eu já conheço essa história dos exames É só para as pessoas gastarem dinheiro E vocês depois não fazem a mínima ideia Do que é que se passa Vá, Sr. Pedro Vá para casa e descanse Evite o stress Amor, é o teu chefe Oh, já lhe foste dizer o que é que aconteceu Já me vai dispensar Eu? Para de suspeitar mal toda a gente Sim, Sr. António, diga Ora viva, Pedro Eu sei que hoje é o seu dia de folga Mas recebi um trabalho urgentíssimo É uma oportunidade para a empresa E você tem mesmo de desenrascar Epá, é sempre a mesma coisa É sempre a mim que me calha uns trabalhinhos Ao fim de semana e fora de horas Pedro Deixe-me explicar a importância deste serviço O seu trabalho depende deste serviço Rafael António, você está a brincar comigo Ainda vem com ameaças depois do esforço Ao longo destes anos Não, não é isso Eu acabei de chegar a casa Depois de ter tido um problema no coração E você nem quer saber disso E agora ainda vem com essas ameaças É, Pedro, desculpe lá Não fazia ideia do que tinha acontecido Mas você está bem Olha, o médico diz que eu tenho que repousar Não foi nada de muito grave Mas tenho que ser acompanhado e fazer exames Para saberem ao certo o que é que causou esta situação Claro que eles não sabem nada É só conversa de médico Epá, custa-me pedir-te isto Mas sabes que estamos com problemas na empresa e... Epá, não me venha com essas histórias Pois já sei que os meus colegas Devem ter recusado todos E apenas eu sou o otário do costume E ainda por cima Vem com ameaças Não, não... Ainda vou pensar se irei ou não Acho que vou é deixar de ser tonto E gozar as minhas folgas Tal e qual como os meus colegas Deixe-me explicar a importância deste serviço Olha, com licença, boa tarde Já viste bem este gajo? Tem calma Não fiques exaltado Lembra-te do que o médico disse Mas tu já viste a lata dela? Mesmo depois de lhe dizer o que aconteceu Ainda estava a insistir e com ameaças de me despedir Não admito isso Não ligues a isso Tens é que te acalmar Existe uma arma Que é maior que o ódio e o rancor A sua bala chama-se perdão Seu tiro nunca falha Tem o seu valor Existe uma arma Tudo suporta Ela tudo crê A esperança e a fé Ela tudo crê A esperança e a fé Ele chama-te Amor 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Estou sim? Então Pedro, tudo bem? É pá, queria-te pedir um favor Será que me podias substituir hoje Num serviço? Deixa-me adivinhar O Sr. António ligou-te A pedir para fazeres um trabalho com urgência Sim, ele ligou-me Disse que era muito urgente Não me digas também Também ia-se ao despedir Hã? Ah, sim Sim, 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 claro Vê lá tu É pá Isto até parece mentira Damos a vida pela empresa E é assim que somos tratados Eu tenho a mulher doente E não posso deixá-la sozinha em casa Mas não posso ser despedida, entendes? Eu até pensei que tinha sido A última opção a quem ele ligou Mas eu bati o pé e recusei Será que me podes desenrascar? Não te preocupes que eu desenrasco E faço o serviço no teu lugar É pá, obrigado Pedro Um abraço Estavas a falar com quem? Ah, era um colega de trabalho Que queria que o fosse substituir Mas eu disse-lhe que não Porque hoje é um dia de estar com o meu amor Hum É pá, tenho mesmo de desenrascar o Bruno Já viste, coitado Com a mulher doente E ainda é ameaçado de despedimento também Amor Devia estar a descansar Mas Coitado rapaz Também Nessa situação Se calhar podias ajudá-lo Pois Olha, por acaso é mesmo aqui perto de casa É só alguns quarteirões daqui Vai lá então Daqui a pouco também já estás de volta Ok, eu vou lá Mas vais ver que vai ser mais um trabalhinho daqueles da treta Olá, boa noite Eu sou o Pedro, o canalizador Olá, sou a Fernanda Muito prazer Desculpe lá chamá-lo um domingo Mas tive uma inundação na cozinha Porque o lavo a louça ficou entupido Não tem problema, minha senhora Eu também moro aqui perto É complicado resolver? Não, isto é algo simples Mas é muito frequente É apenas a tubagem entupida Não vê que com o tempo Os restos dos alimentos ao lavar a louça Vão-se alojando na tubagem No sifão O que impede depois o fluxo da água Ah, entendi Tem que ter mais cuidado com os restos da comida Que ficam ainda nos pratos e nos talheres E esses tubos devem ser limpos com produtos para o efeito E isso vai remover estes tritos Às vezes não damos valor a essas coisas pequeninas Boa noite O que é que você está a fazer aqui na minha casa? Esta é a sua casa? Este senhor é o canalizador da empresa que telefonaste para vir cá Tantos canalizadores e tinha que me calhar este? Era só o que me faltava Eu sabia que não devia ter vindo Mas vocês conhecem-se? Olha, tive o desprazer de o conhecer hoje Depois de ter estragado o meu jardim Eu não fiz nada no seu jardim Nem o meu cão Por sua causa fui parar ao hospital, sabia? O que é que fizeste ao senhor? Eu não fiz nada Ele está a mentir Não estou a mentir nada Mentiroso aqui não sou eu Atenção como fala Porque você está em minha casa Senhor Pedro Este é o meu marido Doutor Gil Eu sou doutor Ui ui Acabei de vir agora do hospital com outro sou doutor Por causa das suas atitudes, sabia? Minhas atitudes? Mas o que é que se passou? Foi você que começou a discutir Eu estava ao telefone E ainda depois de eu pedir desculpa Pelo Rex andar no seu jardim Você continuou a gritar comigo e a ofender-me? É todos os domingos a mesma coisa Você vai para a frente da minha casa com o seu cão Para estragar o jardim Bem, eu vou-me embora Para não me passar da cabeça Acabe lá isso Que você tem a fazer E vá à sua vida Vamos ver se vou acabar Peço imensa desculpa senhor Pedro Se não se importa de terminar o trabalho Eu já venho Peço perdão pelo meu marido Peço perdão, peço perdão Se o doutor é que devia ter pedido perdão Gil, o que foi isto? Epá, desculpa Mas esse homem tira-me do ser Hoje veio a discutir comigo Por causa do Rex andar na relva dele Eu nem estava a reparar Eu estava ao telefone com o fornecedor O homem veio a atacar-me Chamar-me nomes E mesmo depois de eu lhe pedir desculpa Continuava a insultar-me Estou Estás a ver? Eu não te disse que era um trabalhinho da treta Sabes de quem é que é a casa? Desse mal educado que me fez ir para o hospital Isto não era nada urgente Como disse o meu chefe Vês? É sempre a mesma coisa Tem calma Não te exaltes Era só para me convencer a vir Venho aqui Só por causa de um lava-loiça A gente pide Só porque eles não têm cuidado nenhum A limpar os pratos antes de lavar Já viste isto? Lembra-te o que o médico disse Terminas o trabalho Se é assim tão simples E vais embora para casa Ok Até já Vá, beijinho Amor O senhor está na nossa casa Então vamos tratá-lo com respeito Vamos lá falar com ele Sim Tens razão Mas vá Deixem-me acalmar um pouco Que eu já vou Senhor Pedro Mais uma vez Quero pedir desculpas pelo meu marido Ok, ok Ele já me contou o que aconteceu E já me permitiu Que não volte a ir correr para a sua rua Não se preocupe Você não tem culpa Sabe que as coisas ultimamente Não andam a correr muito bem No meu trabalho São os colegas a fugir às responsabilidades Depois é o patrão Que não dá valor nenhum ao meu trabalho As ameaças de despedimento E isso é que me irrita E não fazia ideia Que tinha vindo do hospital Senão nem pedia Que viesse cá hoje Sabe, eu faço o trabalho Mas a forma como falam comigo Às vezes tira-me do sério Parece que se juntam todos Para me irritar Devia ter mais calma E não se exaltar tanto Essa foi a conversa do médico Disse que provavelmente Teria sido de stress Mas já conhece essas conversas Quando não sabem O que dizer aos pacientes Dizem que querem fazer mais exames Querem mais exames É muita coisa Muito stress E a pessoa acaba Por ficar descontrolada Sabe uma coisa, Sr. Pedro Eu também exerço medicina E como médica Posso confirmar A veracidade Do que o meu colega lhe disse É possível comprovar isso Quando as pessoas têm o seu coração Cheio de injustiças De faltas de perdão Isso torna um grande problema de saúde O rancor pode ser um grande problema Para o coração Usando a sua explicação Dos tubos entupidos Veja o que alguns pequenos detritos Conseguiram fazer nestes tubos E parece ser O mesmo que lhe está a acontecer No seu coração Muitas vezes É um conjunto de situações Que provoca o problema E não apenas uma coisa Eu entendo a sua frustração Pelo fato do médico Não ter uma resposta concreta Para lhe dar Mas assim como você também Não pode dizer ao certo O que causou Esse entupimento nos canos Nem o meu colega o pode fazer Mas o que sabemos É que há coisas Que se podem fazer Para evitar os problemas no futuro Como os produtos Que me recomendou Para evitar a acumulação De detritos nos canos No seu caso É evitar o stress E lidar com isso Que o tem irritado Pois eu sei Normalmente nem sou assim Mas ultimamente Irrite-me com qualquer coisa Mas a irritação Não lhe traz benefício nenhum Para a saúde Oh Dr. Gil Dá-me licença Queria pedir-lhe perdão Por aquilo que disse E pelas minhas atitudes Sei que não fui muito profissional Pela forma como agi há pouco Está tudo bem Não foi aceitável O meu comportamento De hoje no jardim Desculpe lá Não se preocupe Bem, envergonho-me Da forma como o tratei Espero que me possa perdoar Não tem importância Claro que tem Eu é que agi mal Mas tenho tido uns dias Meio atribulados E irrito-me facilmente Mas isso não é desculpa Não se preocupe Olha, já deixei tudo impecável E ia funcionar na cozinha Olha, peço imensa desculpa E claro que não precisa Deixar fazer o exercício Na minha rua Ok, ok Está certo Obrigado Então tem de ter mais calma Senão o stress ainda o matou Perdoar é muito importante A falta de perdão É a causa de muitas doenças Para suspeitar mal toda a gente Devia ter mais calma E não se exaltar tanto Se nós não perdoarmos Deus também não nos pode perdoar Oh Deus Em primeiro lugar Queria-te pedir perdão Pelas minhas palavras E pelas minhas atitudes Limpa o meu coração Toda a mágoa Todo o ressentimento Eu decido perdoar Todas as pessoas Que me maltrataram Que me ofenderam Todos os que me enganaram Em nome de Jesus Amém Oh Bruno, tu és demais O quê? Deves estar a brincar comigo? Olá Bruno Vejo que já conseguiste Sair de casa Para desanuviar Olha desejo as melhoras Para a tua esposa Bruno O que significa isto? Tu és casado? Quem eu? Não me disseste que eras casado Não Ah Não Isto era um colega meu É pá Está sempre na brincadeira Este gajo Qualquer dia ainda me deixa mal visto Não estou a entender Não, Ana Achas? Achas? Não Não é de isso Bem, já vou Eu acho que devias ficar a descansar Pelo menos hoje Bah não O Sr. António marcou uma reunião de urgência E eu não vou faltar Porque quero saber o que é que se passa Sim, mas ele compreende a tua situação Ele sabe o que se passou Não há problema Eu sinto-me bem Não te preocupes O que é que se passa? Estamos a celebrar o quê? A empresa conseguiu um contrato de dois anos Com uma construtora Para um grande empreendimento Por causa do serviço que o Bruno foi fazer ontem à noite Ah, ok Já entendi É Pedro Epá, nem sei o que dizer Não precisas dizer nada Não tens que justificar Sabes, não disse nada Porque se sabem que eu não fui fazer o trabalho Ainda me despedem As coisas começaram a descontrolar-se E depois não consegui falar Está tudo bem, sem stress E ainda deve estar chateado com a situação de ontem, não é? Epá, desculpa lá Sem stress Não fiques assim Deixa lá Pelo menos tu sabes que foste o responsável por esse contrato Sepá, sim Mas custa-me um pouco ver alguém estar a receber aplausos De algo que nós é que fizemos Mas também não tinha coragem de dizer nada Pela forma como agi na casa do Dr. Gil Mas já fico feliz por ter ajudado a empresa O que será esta hora? Sr. António Olá, Pedro Quis vir aqui pessoalmente falar consigo Epá, desculpe-te lá, Sr. António A forma como falei consigo não foi a mais correta Mas sempre senti que sou a última opção para fazer os trabalhos E só me chamam quando os outros já recusaram E depois de me ter ameaçado a despedir Epá, quem é o mal? O que é que quer? Epá, e depois do esforço que tenho feito pela empresa Olha, foi por isso que desliguei Desculpe lá Não, não é sobre isso que estou a falar, Pedro Apesar de não ter entendido a sua reação Mas eu já sei que foi você Quem foi fazer o trabalho em casa do Dr. Gil Também já falei com o Bruno Que confessou tudo depois de o confrontar Ah, ok Sabe, ele até é bom rapaz Mas teve receio de ser dispensado Pá, dê-lhe outra oportunidade Não se preocupe, eu não vou despedi-lo Mas claro que não posso contar com ele para trabalhos importantes Não sei porque pensa que é a última opção para os trabalhos Mas você é o melhor profissional que nós temos na empresa E pelo contrário Sempre foi a primeira pessoa a quem ligámos Para termos os melhores resultados E foi isso que aconteceu no dia de ontem Eu não cheguei a conseguir dizer Mas esse serviço bem feito Seria uma porta aberta para contrato Que acabámos por obter Eu disse que o seu trabalho Dependia desse serviço Porque estávamos até agora com problemas financeiros na empresa E com este contrato Garantíamos trabalho para todos Pelo menos por mais dois anos O plato dele o interpretado mal Não tem importância Eu soube do que se passou Porque hoje à tarde na assinatura do contrato O empresário Dr. Gil Pediu que haja um supervisor responsável Com quem ele possa falar durante os trabalhos Ele exigiu que fosse o Sr. Pedro Que esteve lá ontem na sua casa A fazer o serviço Pois ele gostou muito do seu trabalho E foi aí que eu entendi Quem lá tinha ido Pois E por isso vim pessoalmente Dar-lhe a boa notícia E não só ficará a supervisionar essa obra Como também será promovida a empresa E terá um aumento considerável no seu salário Obrigado Sr. António Estás a ver como a coisa se resolveu? Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém E terminamos aqui Desejo uma semana vitoriosa para todos Pedro Olá pastor Desculpe lá Mas fica difícil falar com toda a gente No final do culto Mas como soube do que aconteceu Vim a correr para ver como andam as coisas Hoje está melhor do que nunca Pois Estou a ver que sim Olhe parabéns pelo carro novo Sim obrigado Foi promovido recentemente sabe Mas eu vim atrás de si Para saber sobre a sua saúde Porque eu soube que você foi parar ao hospital Precisa de alguma coisa Sim é verdade Mas já está tudo bem Foi só uma questão de tubos entupidos Ele é o rei dos reis O nosso salvador Quem é ele? Ele é o rei dos reis Nosso salvador Ele chama-nos Jesus Jesus O nosso salvador